Fala aí rapaziada, beleza? Eu sou o Renan e tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Então, acabei de gravar a parte 1 desse vídeo. Se você não assistiu, é o vídeo anterior a esse. Vou tentar deixar o card aqui, mas provavelmente eu não vou conseguir, porque eu não tô conseguindo colocar os cardzinhos aqui em cima, mas só sei lá no canal e assistir um vídeo antes desse. É que é a parte 1. Então, se você chegou aqui no canal agora, eu tenho um convite pra te fazer. Tem um botão vermelho aqui embaixo, vou ser bem rápido. Tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscrever. Se você clicando nele, você já é inscrito no canal. Vai ter um sininho do lado, você ativando ele vai aparecer duas abinhas. Aparecendo duas abinhas automaticamente, quando sair vídeo no canal vai chegar uma notificação aí pra você. Mais um pouquinho em cima tem um joinha, que é o like. Você clicando no like, o YouTube entende que você gosta do conteúdo e vai recomendar cada vez mais. Beleza. Então bora pro vídeo sem perder tempo. Rapaziada, o que que aconteceu aqui? Igual eu falei lá no outro vídeo, que eu ia fazer meio rápido. O que que aconteceu aqui, rapaziada? Então, moleque atentado. Não sei se vocês gostam de futebol e tal, joga futebol. Nos gols, antigamente, eu não sei hoje em dia, sei lá, como que prende a rede? Deixa no comentário aqui se você conhece o jeito que prende a rede no gol. É uns ganchinhos, que você prende a rede. Beleza, a rede do gol fica lá. Rapaziada, eu estudava na escola, na fazenda, que não tinha rede no gol, mas tinha os ganchinhos. Aquele trem lá era terrível, cara. Beleza. Tinha os ganchinhos lá e, moleque, eu tirava a camisa, era buchudo, sempre fui buchudo, gordinho. Tirava a camisa pra jogar a bola, subia uns dois, três bichinhos daquele lá pra jogar a camisa em cima da trava do gol. Uma vez, rapaziada, tinha chovido e nós saímos pro recreio do colégio. E o que que nós íamos fazer? Jogar a bola. Pegar uma bola e tal, eu doido pra jogar, gostava de bola. Hoje em dia eu não gosto mais não, mas também não julgo. Eu gosto assim, jogo no Brasil, eu assisto. Então, aí eu peguei louco por jogar bola e tal, na época eu era até bonzinho. Hoje em dia eu não sei o que é bola, porque a minha avó faz sabão. Mas, subi lá no campo, era um campo de bola. Beleza. Aí tinha o gol, né, eu gostava de jogar no gol, bastante. Aí eu falei, ah, vou tirar a camisa. Ah, rapaziada, tava com a grama moiada. A hora que eu fui subindo o negocinho pra botar a camisa lá em cima, porque eu era pequeno, o gol era grande. Eu colocando assim, não dava. Tinha que subir um pouquinho e jogar. Rapaziada, botei um pé, botei o outro, botei o outro. Hora que eu consegui subir, que eu segurei a trave aqui e consegui subir, eu fiz assim, ó, com a camiseta. No que eu fiz assim com a camiseta, o braço, o pé escorregou, o braço desceu, rasgando nos ganchinhos, que é os ganchinhos assim, que eles ficam fechados quando tá com a rede, a hora que você abre, ficam a ponta assim, ó. E eu desci com o braço daquele trem. Rasgando legal. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí direito. Deixa eu pegar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Um corte. Então, e desceu rasgando meu braço. Que moleque doido, né? Olhei pra que trem, pra que trem branco, só gordura. Aí ele abre o barreiro. Apareceu uma ambulância. Já fui doido lá na diretoria. Com a mãozinha, hein? E a diretora, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu falei, não vai ver nada, não. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu falei, eu quero a minha mãe. Minha mãe vai ver. Aí, deixa eu ver que eu vou te ajudar. Aí eu não vai ver nada aqui, não. Caralho. Aí ela, muito custo, conseguiu deixar eu ver. Aí nós enrolou um pano, se eu não estiver enganado. Eu não lembro direito. Nós enrolou, foi, foi um... Foi um pano ou papel. Não sei o que nós achou na frente, nós enrolou. E botou assim pra mim não ficar com a mão, porque eu tava com a mão suja. Mete a mão aqui. E lendo, ligaram pra minha mãe. Aí, eu não lembro direito dos detalhes depois disso, porque eu lembro que minha mãe chegou, pegou eu, colocou no carro e pegou e fomos lá. No hospital. Chegou no hospital, deu várias injeçãozinhas dos lados assim, ó. Várias picadinhas. E depois veio costurando. Passava uma camada assim e dava aquele pontinho, ó. Só que dava aquele pontinho. Porque tem que dar um pontinho pra lá. Vai serrar o nó, né? Rapaziada. Doeu. Mas, beleza. Essa foi a história do braço aqui. Agora, rapaziada. A história desse buraco aqui. Moleque. Moleque catarrento, né? Moleque que gosta de bagunça. Eu peguei minha bicicletinha, rapaziada. Num dia de chuva. E minha mãe trabalhava na rua da frente. Ajudando em um posto de saúde. Rapaziada. E a chuva. Chuva. Chuva de granizo. E é granizo. Chuvia granizo. Chuvia normal. E chuva. E eu peguei a bicicletinha. Saía. Da minha casa pro serviço da minha mãe. Do serviço da minha mãe pra minha casa. Com a bicicletinha na enxurrada. Beleza. Não foi nada não. Cheguei em casa. Tomei uma taca, menino. Uma taca. Minha mãe chegou. Não tem ideia. Mas, moleque, é sem vergonha. Moleque não apanha. Segunda vez que ela foi trabalhar e choveu. Eu já tava meio gripado da primeira vez. Não foi três dias. Uma chuva de novo. Eu peguei. Fui de novo. Moleque atentado. Tinha três dias que tinha apanhado. Moleque. Três dias que você apanhou. Tava gripado. Gripei. Gripei. Só que tava no começo da gripe. E eu falei, moleque, me dou louco. Lento e tal. Brincando na chuva e tal. Ia do lado pro outro sim. Brincando. Cheguei em casa de novo. Minha mãe chegou de novo. E a lenha foi feia. A lenha foi feia duas vezes. A lenha foi feia. A primeira vez que ela chegou. Nem tinha apanhado do tanto que ela me bateu na segunda. Você tem ideia, rapaziada. Beleza. Foi nada não. Aí eu tenho que falar de novo que moleque sem vergonha não vale nada, hein? Mais uma vez. Aí eu piorei da gripe. Aí eu piorei da gripe. Piorei da gripe. Aí era no final de semana, se eu não tivesse enganado. Porque minha mãe não tava trabalhando. E começou a chover. Só que antes de começar a chover, eu já tava na rua. Eu falei, mãe, eu vou andar de bicicleta. Quando ela não respondia, por isso que eu falava baixo. Falei, mãe, eu vou andar de bicicleta. Lenha. Tchau. Abri o portão. Botava a barquinha pra fora e... Virava uma binga, uma binga. Quantas e quantas eu escutei minha mãe gritando meu nome. E eu fingi que não escutei e vazei. Que sensação. Depois tomava uns... Tá, pra chegar em casa, mas tá bom. Aí, rapaziada. Antes que começava a chover, eu já tinha saído de casa. E foi nada não. Tinha uma rua lameada. Só o barro. Que os meninos gostavam de andar de bicicleta. Todo mundo apanhava. Todo mundo apanhava da mãe do pai. Mas todo mundo ia. Todo mundo ia. Sem exceção quando chovia. Todo mundo apanhava. Mas todo mundo gostava, parece, de apanhar. Todo mundo parece que gostava. Aí, beleza. Eu já tava ruim da gripe. Ruim, 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 ruim. E escarrão catarro amarelo, pra vocês terem ideia. Ah, que nojo. E fui. Fui pra lama. Fui pra lama. Brinquei o dia quase inteiro naquela lama. Nossa senhora. Cheguei em casa. Apanhei da minha mãe. E apanhei do meu pai. O meu pai não apanhei na mesma hora que o meu pai chegou depois. A hora que eu cheguei, eu apanhei da minha mãe. Já que o meu pai chegou, ela falou pro meu pai. E eu apanhei também. Mas aí, beleza. Aí, eu fiquei bem ruim da gripe. Aí, eu fiquei ruim da gripe. Aí, eu comecei a ir no posto de saúde, aqui da minha cidade onde eu moro hoje. Que é vizinha a cidade. E eles falavam. Eu ia no hospital com uma dor aqui. Eu não sabia explicar. Pra mim, era dor na barriga. Mas não era dor na barriga. Era dor aqui, ó. Mas eu não sabia explicar. Aí, o médico passava amoxiline e mandava pra casa. Passava amoxiline e mandava pra casa. Amoxiline e mandava pra casa. Amoxiline e mandava pra casa. Uma vez, eu não tava aguentando mais. Minha respiração tá igual a respiração de um cachorro. Bem curtinha. Aí, no dia que eu passar dessa pra melhor. Andar no onço da vida. O que só sobe. Graças a Deus. Tomara que sobe e não desce. Porque se descer, tá doido. Vai dar uma guerra no infa. Eu e o sa... Sai daqui! Agora é meu! Agora que é meu! Tô brincando, rapaziada. Não brinca disso, não. Mas... Era pra mim ter partido dessa pra melhor. Nesse dia. Aí, eu cheguei. Tinha um japonêsinho no hospital. Um japonêsinho. Peguei e falei, ó. Esse cara é diferente. Esse cara não é daqui. Aí, o cara pegou aquele negócio de escutar. Botou no ouvido assim. Botou no meu pulmão. Falou, respira. Eu... Respirei bem curtinho. Aí, minha boca já tava roxando. Já. Porque o pulmão tava espremendo o coração no outro pulmão. De tanto líquido que tinha. Tava com pneumonia e derrame pleural. Pra vocês terem ideia. Aí, ele pegou e falou, manda esse menino pra Rio Verde agora. Senão, ele vai morrer. E faltava uns 30 minutos pra mim partir dessa pra melhor. Porque ia faltar sangue. Aí, me deram uma injeção lá pra mim ficar bem leve. Acho que injetaram o cannabis. Porque eu fiquei bem molento. Não sei o que lá. Bem levão pra eu bater bem devagarzinho o coração. Acho que foi isso. Cheguei em Rio Verde, rapaziada. Juro por Deus. Falaram que tiraram mais de 2 litros de água. De dentro do meu pulmão. E eu era pequeno. Eu era pequeno. Agora, vocês imaginam. Eu me falaram. Pô, não vi a água. Não vi nada. Aí, beleza. Tiraram essa água. E eu fiquei com um pinico do lado aqui. A mangueira com um pinico. Aí, eu fiquei 15 dias no hospital. Mandaram eu com a sonda embora. Não. Foi. Fiquei 15 dias no hospital. Mandaram eu com a sonda embora. Aí, eu voltei no hospital depois de um tempo. Tirei a radiografia. Tava voltando a pneumonia. Eu voltei a colocar o dreno de novo. Até que tem duas cicatrizes aqui. Uma é o buraco normal. E a outra é a cicatrizinha. Que voltou a colocar o dreno de novo. Aí, rapaziada. Colocou o dreno de novo. Drenou e tal. Fiquei mais 15 dias no hospital. Eles pegou. Colocaram outra bolsinha daquela. Depois de 15 dias. E me mandaram embora. Beleza. Tava em casa e tal. De boa chegada. Aí, passou um bom tempo. Tava em casa de boa chegada. Toda vez minha mãe lavava aquele negocinho. Lavava. Botava água. Lavava. Beleza. Tranquilo. Uma vez na hora de lavar, rapaziada. Num dia. Na hora de lavar. Eu não gostava de lavar. Que nem doía. Nossa. Eu não gostava. Aí, na hora de lavar. Olha que minha mãe injetou água no lugar certo. Beleza. Olha que ela começou a injetar água. Assim, ó. Eu não sei que caralho que eu fiz. Se eu puxei. Eu não lembro direito. Aquele trem pulou. No que pulou. Bati a mão aqui. Firmei. Firmei o golpe. Cada um morrer. Aí. Na minha cabeça, rapaziada. Eu ia morrer. Eu não queria morrer sozinho. E meu pai trabalhava numa fazenda e tal. Sei lá na onde. Aí, ele tinha que chegar. Pra poder levar ao hospital. E só tinha minha mãe. Aí, minha mãe ligou pra minha tia, parece. Minha tia tava lá em casa, não sei. E eu, camão aqui. Não deixa eu morrer. Não deixa eu morrer sozinho. Aí, minha mãe estava no quarto. Aí, eu fiquei louco. Mãe, mãe, mãe. Aí, minha mãe. Que fome. Já brava comigo. Eu tava doido. Você não vai morrer, não. Eu vou morrer. Camão aqui. Desesperado. Pensa. Seu pulmão aberto. Seu pulmão com buraco aberto. Eu, camãozono assim. Minha mãe. Tira a mão. Deixa eu botar uma gás. Eu não vou tirar a mão aqui, não. Aí, ela com muito custo botou minha... É, muito custo, não. Aí, ela pediu pra minha tia ir lá. E eu com muito custo fiquei quieto. Muito custo fiquei quieto. Ela chegou. Eu já tava mais calmo e tal. Já consegui uma carona pra nós ir pro hospital. Aí, ela falou. Tira a mão. Eu fui tirar a mão devagarzinho. Aí, eu tirando devagarzinho. Aí, ela pegou e ficou brava. Aí, eu apanhar, moleque. Aí, eu peguei e tirei. Chorando. Aí, ela pegou, botou a gás, botou um... Esparado aberto. Deixou bem vedadinho. Mas, na minha cabeça, não tá vedado. Porque é meu pulmão que tava aberto. Não era dela. Aí, eu botei a mão de novo. Beleza. Chegou a carona, eu fomos pro hospital. Chegando no hospital, rapaziada. E o cara travado aqui, ó. Nem respirava direito, com medo de morrer. Aí, chegou no hospital. O médico, tira a mão, viu? Tira a mão, não. Tira a mão, não. Aí, ele tira a mão. Confia no titi. Confia no titi. Aí, eu falei. Tá bom, titi. Eu tirei a mão. Aí, ele foi puxando esparadrapo assim. E ele, deixa eu tirar. Eu, tá bom, titi. Aí, tirou. O buraco já tinha fechado, rapaziada. O buraco fechou. Só que fechou colado na costela. Por isso que ficou essa cratera aqui, rapaziada. Fechou colado na costela, ó. Por isso que ficou esse umbigo aqui, ó. Eu tenho dois umbigos agora. O daqui e o daqui. Já vi pra tirar esse treino descolado na costela, mas não tem necessidade. E ficou assim, rapaziada. E, sei lá. Eu passei apurado, rapaziada. Passei apurado. Já vi pra te descolar isso aqui, mas acho que nem vale a pena descolar. Só ir no hospital procurar problema. Eu não tô sentindo dor. Eu não tô... Tá de boa. É mais uma história. Então, rapaziada, o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa o like. Eu vou ter que dividir esse vídeo em três partes. Senão não vai dar pra contar tudo. Deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação. Então, valeu, valeu. Fui!